O fato ocorreu no dia 17 de janeiro, na noite de sábado, na cidade de Americana e foi noticiado na imprensa local. O fotógrafo barretense Renato Diamantino Oliveira, 26 anos, fazia o registro fotográfico de uma festa em uma chácara quando levou um tiro nas costas. O fotógrafo disse que mostrava algumas fotos para crianças da festa quando ouviu cerca de quatro disparos. Na verdade foi um susto, algo que eu não quero retornar de jeito nenhum. Uma coisa que a gente está trabalhando não espera acontecer. Então foi por Deus mesmo, o que ocorreu foi por Deus. Hoje eu estou aqui falando com você e acredito que é por Deus mesmo. Segundo consta no boletim da ocorrência, o acusado dos disparos seria um vizinho da chácara em que ocorria a festa, que teria fugido em uma caminhonete S10, estando foragido até o presente momento. A vítima, o fotógrafo barretense, está impressionado com a violência que ocorre onde menos se espera. Eu já estava fotografando uma festa fantasia, onde havia várias crianças no local, pessoas de idade, estava um clima agradável, um som ambiente e ninguém imaginava o que aconteceria. Acabou a festa na hora mesmo, graças a Deus o atendimento foi rápido. Eu não vi a pessoa, não sei quem é, consta no BO, já parece que acharam a pessoa, mas ele está foragido. Espero que a justiça seja feita. Graças a Deus eu não guardo mágoa, não guardo nada, estou aqui, estou bem, isso que importa, acredito eu. O delegado de Americana considerou que o atirador tinha a intenção de matar. O fotógrafo agora procura meios na Santa Casa de Barretos para retirar o projétil que ficou alojado em seu ombro. Hoje eu estou aqui no pronto-socorro, vim conforme eles me orientaram para estar vindo na cidade local, para estar fazendo uma reavaliação novamente. Nessa reavaliação eles vão estar agendando essa cirurgia para estar retirando o projétil. Mas aparentemente está tudo bem, graças a Deus não pegou nenhum órgão, não pegou nada vital. E vou continuar fazendo minhas fotos, continuar fotografando. Se eu estou indo para uma balada, se eu estou indo para algum lugar, você sabe que você está propício a isso, mas num ambiente familiar você nunca vai imaginar que isso vai acontecer.